A Fé Que Eu Tenho Em Você, Amor Vim aqui para convidar vocês para me ajudar na campanha de financiamento coletivo da gravação do EP Salve Orixás, que tem como intuito valorizar a cultura afro-brasileira. O doiá, o doiá, que tenha paz na terra, vou subir a Serra da Mante. Estou aqui apoiando a campanha de financiamento coletivo do grande compositor Moisés, um pescador. Gostaria que vocês prestigiassem ele, porque ele está falando da nossa ancestralidade, trabalhando a nossa identidade. Ela tem o objetivo de valorizar a cultura negra. Esse EP vem para falar um pouco mais da cultura negra e para a gente valorizar. Levar as águas do Esquinhas para o mar, por aíá. Levar as águas do Esquinhas para o mar, por aíá. Levar as águas do Esquinhas para o mar, por aíá. Levar as águas do Esquinhas para o mar, por aíá. Levar as águas do Esquinhas para a gente valorizar. da identidade da nação. A identidade da nação está nos terreiros, a identidade da nação está na cultura popular. Caô Cabecilei, Caô Cabecilei, Caô Cabecilei, Caô Cabecilei, Xambo.